Suculentas que não compro mais, por que não compro mais? Suculentas que dão muitas mudas, suculentas tipo colônia, dicas de cultivo, dicas de adubação. Tudo isso nesse vídeo. Vem comigo! Oi pessoal, bem-vindos ao canal Suculentas e tudo bem? Eu sou o Marcos, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje vai ser para a gente falar um pouquinho a respeito de suculentas que nós não compramos mais, que a gente não vai comprar mais. Mas não é uma notícia ruim, no caso aí é uma coisa boa. No caso aí é no sentido de que a gente não compra mais, porque graças a Deus a gente conseguiu acertar no cultivo e eu vou mostrar daqui a pouquinho porque não é necessário comprar mais, como é o caso aqui dessa Glauca. Sempre foi o sonho da Ju ter uma Glauca. E aí no meu aniversário a nossa amiga Bel do canal Pedacinho do Céu mandou uma Glauca bem criada, bem grandona para nós. Só que estava num período de verão onde chovia e dava sol rapidamente. E aí eu deixei ela num local aqui onde ela tomou chuva e depois o sol veio e acabou cozinhando ela. A sorte é que ela veio já com algumas mudas e eu separei algumas mudinhas e põe para fazer no caso o replante e tentar salvar pelo menos uma. E aí acabou que deu certo, que graças a Deus através da muda, que no caso era só uma mudinha e hoje já virou isso aqui tudo. A própria mudinha já cresceu e já soltou mais mudas, né? E graças a Deus deu certo. Por esse motivo é que a gente não vai precisar mais comprar. Eu acredito agora que a gente acertou a mão no cultivo, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do cultivo, como que a gente faz aqui para poder agora estar conseguindo ter ela aí com essa saúde toda. É importante saber que quem tem aí mudas de plantas que dá muita mudinha, igual no caso da Glauca, é importante saber que normalmente coxonilhas e os insetos, eles perseguem muito essas plantas, né? Por causa das mudinhas. E aí é bom fazer uma barreira em volta dela, igual a gente faz aqui, com canela, cravo, naftalina. E graças a isso tem dado certo. Agora elas estão bem bonitonas. E aí, pelo fato dela dar muita muda, então, eu acredito que a gente não vai precisar mais comprar, né? Então é por isso que o título de hoje é esse. Suculentas que não compro mais, né? E vamos para a próxima. E a outra também aqui, ó, que a gente não precisa mais comprar muda, eu acredito, né? É essa Pinch Pride, ó. Quando a gente conseguiu uma mudinha dela, a mudinha dela era pequenininha, provavelmente do tamanho das mudas que ela já tem agora, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. E eu acredito que a gente não vai precisar comprar dela por esse motivo aqui, ó. Olha a quantidade de muda que já tem aqui em volta, ó. Tá vendo? E eu já tirei aqui muda dela para poder montar um arranjo que eu fiz aqui por encomenda. Aí já tirei uma mudinha maior do que essa aqui da ponta, que já está com a folhinha meio avermelhada, ó. E olha aqui a quantidade que ainda tem. E é bem tranquilo o cultivo dela. No caso aqui, a rega dela é uma vez por semana, a gente cultiva ela. Agora ela já fica em sol pleno, né? Porque a gente adaptou ela quando ela chegou aos poucos. E hoje ela já fica em sol pleno. Mas se tiver em um local onde ela possa tomar o sol todo da manhã, ela já fica muito bem também no cultivo, né? E o substrato dela é um substrato bem aerado, né? Com bastante carvão. E todas elas que tem muita muda, a gente coloca aqui em volta a canela, cravo, naftalina. E a gente mantém essa proteção em todas elas, né? As que dão muita muda. E por esse motivo eu acredito que não vai precisar comprar mais. E vamos pra próxima aqui também, que dá muita muda, que é a Antíqua. A Antíqua tá com a rosetona bonita, bem compacta, bem formada. Ela tem feito bastante sucesso aí nos vídeos anteriores. Ela tava no arranjão, né? Aí eu resolvi tirar do arranjão porque essas que dá muita muda, eu tô procurando deixar ela num vaso separado. Porque assim ventila mais entre as mudas, né? Corre mais ar entre elas. E aí fica mais fácil de controlar o ataque das pragas, né? Porque essas que dão muita muda, as pragas adoram. Principalmente coxonilhas. E aqui fica mais fácil. Eu posso estar colocando aqui canela, cravo, naftalina. E controlando um pouco mais aí esse ataque das pragas, né? Pra quem é novo no cultivo, todas essas que eu mostrei aqui dá pra fazer muda pela folha, né? É só destacar uma folha e colocar sobre o substrato aí que dá uma nova muda. Mas como elas dão muita muda no próprio caule, então eu achei desnecessário, né? É de muito fácil cultivo. Regue uma vez por semana. Aqui ela já tá adaptada, então ela fica em sol pleno. E como vocês podem ver aqui, ó. Tá bonitona, né? Bem tranquilo o cultivo e dá muita muda também. Agora, pessoal, vou mostrar pra vocês uma outra aqui. Que também dá muita muda, né? Que provavelmente é uma suculenta aí que eu não vou precisar comprar mais, né? Que eu não vou comprar mais. Que é a pálida, ó. Que de pálida não tem nada. Olha a coloração dela, como é que tá bonitona, ó. Um verde limão intenso. Bem lindão, bem bacana, ó. E essa daqui, ela tem uma história bacana. Que aqui na minha cidade tem uma floricultura que vende suculentas populares. Com um preço bem bacana também, né? A partir de R$3,50, R$4,00, R$5,00. De vez em quando eu dou uma passadinha lá pra poder dar uma conferida. E aí, às vezes, eu trago umas três ou quatro suculentas, né? E o rapaz já sabe que eu trago mesmo, então. Aquelas que as pessoas não compram mais, que fica lá feia, desidratada. Que ele vai até jogar fora. Quando eu tô saindo, ele inclui algumas lá pra mim, né? Porque ele sabe que eu vou cuidar e recuperar elas. Aí ele até pede pra mandar a foto pra ele depois. Pra mostrar como é que ficou. E assim eu faço. Essa daqui, quando ele me deu, ela tinha um tronquinho desidratado, desnutrido. Com duas folhinhas secas já morrendo. E com certeza ela ia pro lixo. Aí como ele me deu ela, eu trouxe. E fiz um tratamento bom nela aqui. Um tratamento intensivo. E olha como é que ela tá bonitona. Então isso aí é a prova de que quando tiver uma suculenta aí que tá feinha, querendo morrer. É só dar um tratamento intensivo pra ela. Que tem chance dela ficar lindona igual essa daqui, ó. Olha que bonitona. A outra que a gente gosta bastante também aqui, e acredito que a gente não vai precisar comprar mais. É uma suculenta que a gente não vai comprar mais. É essa Mini Belly. Quando nós ganhamos, nós ganhamos uma mudinha desse tamanho aqui, ó. Que no caso é a da ponta aqui, né? Da copa. E aqui, ó. Rodando em volta dela, a gente vê mudas saindo pra todo lado. É como se fosse uma muda pra cada folha, né? Cada folha dela brota uma outra muda, ó. No próprio caule, tá vendo? Ah, pessoal. E por falar também em suculentas que brotam muito, que dá colônia. Que talvez a gente não precise comprar nunca mais. Eu convidei uma amiga pra falar um pouquinho com vocês aí a respeito das lindonas que ela tem. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? O Marcos me pediu hoje pra falar das minhas suculentas, minhas equeverias que dão em colônia. Então, vou começar falando dessa mebina. Olha como que tá cheio o vaso. Olha como ela nasce as mudinhas todas aglomeradas. Todas juntinhas, ficando lindas. Bem coloridinha, ó. Essa mebina é um espetáculo de suculenta. Bem prolífica e muito linda. Super simples de cultivo. Nunca me deu praga nenhuma, nem coxonilha, nem pulgão, nada. Tá nesse vasinho desde que eu comprei, ó. Agora eu tô precisando de mudar. Tem um espacozinho aqui. Eu quero passar ela pra um vaso maior. Pra ela poder encher mais e eu tirar algumas mudinhas. Porque eu não tenho nem o mudinho dela. Então, essa é a primeira que eu vou falar pra vocês. Agora eu vou mostrar uma outra também. E falar dela. Super fácil também. O cultivo muito, muito, muito fácil. Essa é a basfu. Também dá muita encolônia. Olha ali. Bem cheinha embaixo. Muito fácil o cultivo também. Essa já é mais propensa a pegar coxonilhas, pulgões. Mas nada muito complicado. Muito linda. Muito fácil o cultivo também. Rende muito. Essa eu já tenho várias mudinhas dela. Já vendi algumas. Ela é muito, muito fácil. E lindíssima. Olha a coloração dela. Essa está no sol pleno. Não está no viveiro. Eu tirei ela do viveiro. Pus ela aqui de fora. Lindona. Além dessas que eu mostrei pra vocês. Eu vou mostrar na sequência aqui. Outras também que dá muita muda. E que eu acredito que a gente não vai precisar comprar mais. E eu percebi também que elas começaram a desenvolver muito mais. Depois que a gente começou a utilizar aqui o adubo da farinha de osso. Pra você que é novo aqui com a gente. É inscrito há pouco tempo. Talvez não tenha visto aqui o vídeo que eu ensinei aqui. Como que a gente prepara o nosso adubo líquido aqui da farinha de osso. Aí eu vou estar ensinando pra vocês bem rapidinho aqui. Uma dica aqui de como que a gente prepara. Tá bom? É um passo a passo bem breve aí. Bem rapidinho. Como dica pra vocês. Na floricultura aqui da minha cidade. Eu encontro esse pacotinho aqui. Da farinha de osso Jimmy. A seis reais. Eu acho bem barato. Porque normalmente ele dura pra gente aqui uns oito meses né. Porque eu uso esse adubo aqui a cada dois meses. Normalmente eu uso uma bacia. E você pode estar usando na sua casa também. Uma bacia aí com a quantidade de água que você acha que dá pra regar aí. Adubar as suas plantas. E colocar aí uma colher pra cada dois litros d'água né. Uma colher de sopa da farinha de osso aqui pra cada dois litros d'água. Eu vou estar preparando aqui. Numa bacia. E aí depois eu volto e mostro pra vocês. Já o líquido aqui nesse mesmo... Nessa mesma garrafa. Porque se eu for colocar aqui vai dar uma bagunça danada. Eu já volto. Aí pessoal. Já preparei. No caso aí você pode preparar na sua casa. Deixar essa mistura aí. Do início do dia até o final do dia. Vai mexendo durante o dia. E ao final do dia vai lá e rega suas plantas né. Que é sempre bom regar ao final do dia depois que o sol se vai aí. Depois que o sol se põe. E nesse caso aqui ó. Eu vou estar utilizando e mostrando pra vocês. Aqui pessoal. É bom colocar longe do caule. Não jogar nas folhas né. Não deixar acertar aí as folhas. É sempre aqui na beirada do vaso. Na beirada da cuia. Pra não acertar aí as plantas. E nem o caule né. Fazendo desse jeito aqui ó. Com certeza. A sua planta também vai estar desenvolvendo tão bem quanto as nossas aqui. Eu reguei com essa. Com esse adubo há dois meses né. E vou estar repetindo aqui o processo. Pra essas mudas também. Crescer e desenvolver bem. Da mesma forma que foi até agora. Tá ok? E sobre as suculentas que a gente compra uma vez só e não precisa comprar mais. Tem esse também ó. O Sedum. Esse Sedum aqui. Eu comprei uma mudinha dele pra agir minha irmã. E ela plantou e olha aqui. Não vai precisar comprar nunca mais. Olha a quantidade que tem aqui ó. E aí pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Sobre as suculentas que a gente não precisa comprar mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Das dicas. Se gostou e não é inscrito no canal. Eu te peço que se inscreva. Ativa aí o sininho de notificações. Deixa um joinha. Um comentário. Porque fazendo isso o YouTube vai entender que você gostou do conteúdo. Vai mandar pra você os nossos próximos vídeos. E mandar pra mais pessoas né. Agradeço a companhia de todo mundo. De cada um que ficou conosco até agora. As dicas de hoje se encerraram. Mas eu vou deixar aqui pra vocês agora. Mais dois vídeos aí com dicas bem bacanas. Tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.